Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blancos e hoje eu vou ensinar a música Come Away With Me, da Nora Jones. Bom, eu fiz uma adaptação pra gente poder tocar apenas com violão e eu chamei a Nathalie Sandin pra cantar. Essa é uma música bem tranquila da gente tocar, ela tem uma levada só e poucos acordes, é legal então pra quem tá começando. A gente vai começar tocando a música toda, depois eu vou explicar, vamos lá. Come Away With Me Come Away With Me I will write you a song Come Away With Me Come Away With Me Come Away Where they can tempt us with our lives And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows near high So won't you try to come Come away with me Kiss on a mountain top Come away with me and I Never stop loving you Now I wanna wake up With the rain falling on a tin While I'm safe at your arms So all I ask is for you then Come away with me With the rain Come away with me Bom, os acordes pra música toda são esses aqui O Dó maior Lá menor com sétima O Fá maior Sol maior E o Mi menor Agora vamos pro ritmo Bom, a gente tem basicamente um ritmo pra música toda Que é esse aqui A gente toca uma pra baixo e depois quatro vezes alternando Vou fazer mais de uma vez Agora mudando os acordes Reparei no swing da levada que é bem importante Pra deixar a música com um ritmo bem legal A gente também pode variar E cortar a segunda batida Então vai ficar assim Aí com isso a gente pode ir mesclando esses dois ritmos Bom, é só isso Agora é legal ficar ligado na música toda Pra acompanhar o ritmo comigo nos outros acordes E algumas vezes a gente vai tocar esse ritmo mais de uma vez É isso aí gente, eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida e sugestão é só deixar um comentário pra gente Isso aí E também não esqueça de curtir nossa página no Facebook E nos seguir no Twitter pra ficar por dentro das novidades Abração e até a próxima E aí Obrigado.